O Roberto Carlos bateu primeiro Vamos lá ver Na Copa do Mundo, Tafarel foi pra pegar primeiro Francescoli, vem logo o craque do time Ele e o Tafarel Francescoli pra cobrança Vai autorizar o alto Arturo Brízio Começam as emoções, começa a decisão da Copa América Francescoli partiu Errou, Uruguai Foi no canto certo o Tafarel por muito pouco Não faz a defesa Olha só como o Tafarel parte pra bola Mas parte pra bola, parte pra bola Chegou com a mão esquerda junto da bola ali Pra fazer a defesa do Tafarel Vamos ver, Roberto Carlos Aí ele pra cobrança, ele contra o Alves É evidente que vai ter uma pressão imensa Por parte do torcedor uruguaio no centenário Francesco lhe aproveitou o primeiro Aí vai Roberto Carlos Pra segunda cobrança Ele contra o Alves, ele costuma bater forte Toma distância Partiu Roberto Carlos, bateu, explodiu É gol! É do Brasil! É do Brasil! Roberto Carlos Não foi tão bem, não foi no canto Foi pra dizer a verdade No meio do gol e no meio das pernas do goleiro Alves Mas a verdade é que ela foi lá dentro Segunda cobrança uruguaia Você vê o replay do Roberto Que não quis saber de brinquedo Explodiu E saiu pra vibração Segunda cobrança do Uruguai Eles continuam dando o replay ali Tafarel agora tem a chance da revancha O Benguetchei é o ator do gol da falta Que vai fazer Benguetchei é quem vai pra cobrança Ele e Tafarel No primeiro lance Tafarel chegou muito perto Achou o canto certo Benguetchei e Tafarel Partiu Benguetchei Vai que é sua Tafarel! Tafarel não deu! Benguetchei Benguetchei Bate muito bem Tafarel também vai no canto certo Mas não deu pra ele chegar Cobrança precisa de Benguetchei Ele aproveita o segundo pênalti Francesco lhe fez o primeiro Benguetchei faz o segundo Roberto Carlos fez o primeiro para o Brasil Tá aí o Alves O Zinho é quem vai pra cobrança Preocupação Zagalo A corrente ali Comissão técnicas e jogadores Zinho Ele deu um beijo na bola Ele e o Alves O atro Manda o Alves se posicionar em cima da linha O Alves faz o acatimba Vai ali dentro do gol Vai autorizar Arturo Brígio Vai partir Zinho Na perna esquerda Partiu Zinho Bateu É do Brasil É de Zinho Tudo igual o segundo gol brasileiro Francesco lhe pegou cheia para o Uruguai Roberto Carlos e cobrança precisa Perfeita Sem chance nenhuma Pro goleiro Alves na cobrança do Zinho Vamos pro terceiro pênalti uruguaio Herrera Herrera vai pra cobrança É zagueiro Herrera vai pra cobrança É zagueiro Herrera vai pra cobrança É zagueirão Aí Herrera pra cobrança Número 4 Ele e o Tafarel Herrera vai pra cobrança É zagueiro Não toma distância não Ele e o Tafarel Vai partir Herrera Pé direito Bateu Certinho Preciso Herrera Livra ali faz o terceiro gol No time do Uruguai O Tafarel outra vez Foi no canto certo da bola Só que bem cobrado Não deu pra ele Foi no canto certo da bola Nas três cobranças uruguaias Túlio Artilheiro Túlio Túlio vai pra cobrança Pro terceiro pênalti do Brasil Ele que de peito fez o gol Que botava o Brasil em vantagem Que podia até ter levado o Brasil A conquista da Copa América O Alves pegue Bate ali na esquerda Que eu pego Fica atormentando Catimbando Vai Túlio Partiu Túlio Pé direito Bateu Alves pegou Bateu Alves pegou Desperdiço o pênalti Na realidade O Túlio não é um grande Batedor de pênalti Perdeu vários no Botafogo E havia batido muito mal O pênalti lá em Rivera No centro do gol É que o goleiro lá caiu Aí ele caiu certo agora Três Para o Uruguai Dois para o Brasil A Argentina também esteve em vantagem Agora é a hora do São Tafarel Agora é que é a hora dele Foi agora ou não é mais Vamos ver quem vai pra cobrança aí na Argentina Aliás no Uruguai, perdão O que que o jogo da Argentina na cabeça É o Gutierrez Ajeita lá Gutierrez Número 5 Ele e Tafarel Vai pra quarta cobrança Uruguai Partiu Gutierrez Pé direito Bateu É gol Gutierrez Gutierrez faz o quarto pênalti Pro time do Uruguai Fica dramática a situação do Brasil O Dunga vai pra cobrança E tem que fazer O Dunga vai pra cobrança E tem que fazer o terceiro gol brasileiro E depois o Tafarel tem que fazer O milagre De evitar o que seria o quinto gol uruguaio Porque senão o Uruguai comemora Sua décima quarta Copa América Dunga tem que fazer esse Se o Dunga perder esse pênalti Já termina Porque o Brasil só poderia chegar a três Capitão do Brasil O Dunga vai pra cobrança Ele e o Alves Que pegou o pênalti do Túlio Aí vai Dunga Pé direito Bateu É gol É do Brasil Permanece viva a esperança brasileira Dunga firme como sempre Faz o terceiro pênalti Agora Martínez e Tafarel Há mais do que nunca Nas mãos de Tafarel Martínez e Tafarel Aí a cobrança precisa do Dunga Como sempre A vibração de sempre Ali o soco no ar Martínez e Tafarel Se Martínez fizer Uruguai ganha a Copa América Ele e Tafarel partiu Bateu Acabou Vitória Dungaia no centenário na cobrança dos pênaltis Não deu pra Tafarel Não deu pra Tafarel Desta vez ele não pegou nenhuma Francesco O nível é cheia Herreira Da conquista do título internacional na Inglaterra O Brasil Vence quatro partidas Empata com a Argentina Ganhando os pênaltis Empata também com o Uruguai Foi mais time o Brasil Demais no primeiro tempo Se assustou no segundo Galvão Ainda assim teve a chance De sair de cabeça erguida Existe sempre um dia pra ganhar e pra perder Vocês aí embaixo Zagallo Há sempre um dia pra perder e pra ganhar Diz agora o Galvão É hora de sair de cabeça erguida Não tenho dúvida Eu acho que o time correspondeu plenamente A esse resultado aí Fez um gol Não sei o que aconteceu No 2x1 lá pra nós Deu de cá Não sei Um gol lícito que não deram E é isso aí Às vezes é difícil ganhar uma Copa América Por essa circunstância Marcamos um gol Não é choro Mas foi a realidade Perdemos no pênalti Ganhamos a outra no pênalti Eu acho que nós estamos saindo aqui de cabeça erguida O Brasil volta pra casa e pesa, Zagallo Não, não tem dúvida Nós saímos de pé porque nós não perdemos um jogo Nós perdemos nos pênaltis E é isso o futebol Fizemos um gol Foi lícito e não deu E é isso o futebol Aí o Zagallo Não vale nem, Raul O choro desenfreado Em função Do gol anulado do Edmundo Ficou claro Que o gol foi válido Ficou absolutamente claro De que não havia o impedimento do Edmundo Aí a vibração do Martínez Mas Nós temos que nos lembrar Que há dois jogos atrás O Brasil chegou Num gol de igualdade Numa falha Do árbitro peruano E hoje o Brasil Não comemora a conquista da Copa América Numa falha De um bandeira equatoriano E de um árbitro De um árbitro mexicano Já que foi absolutamente clara A imagem mostra Que não havia nenhuma condição de impedimento Do Edmundo Mas A Copa América Como disse o Zagallo Ela é feita assim De muita pressão Em cima dos árbitros E as vezes Eles não estão assim Estão preparados Para receber essa pressão O Uruguai Faz a sua festa Mas o Brasil Vale a participação Não vale, Raul Não vale principalmente O trabalho do Zagallo Nessa mescla De veteranos E jovens jogadores Valeu O time do Brasil Fez uma apresentação Impecável no primeiro tempo Como eu dizia Faltou o gol No segundo tempo Se perdeu um pouquinho Porque o Juninho Não jogou bem Esse foi um fator definitivo Que o Brasil Não levasse a Copa América Hoje No segundo tempo O Beto entrou E entrou muito bem Modificou totalmente O Brasil até conseguiu Algumas oportunidades O Brasil é mais time Jogou melhor Mas não conseguiu levar Porque tomou um gol de falta Bola parada Uma infelicidade Mas de qualquer forma O Brasil está de parabéns O Zagallo tem um grande grupo E a gente está cheio de esperanças Para as próximas competições Porque o Brasil é muito bom Muito bom de bola Aí Arnaldo César Coelho Faz a sua participação Para minha análise final Eu dizia Arnaldo Também não dá para chorar Muito claro Que o gol do Edmundo Foi legal Mas também a gente não pode esquecer Que foi legal O gol do Túlio contra a Argentina Qual é o trama do juiz Na Copa América Por que os erros São tão constantes Como o gol argentino Contra a Bolívia O impedimento escandaloso Que deu a vitória da Argentina Em cima da Bolívia Qual é o problema com os atos Há muita pressão Tente explicar para nós Você que foi Dos principais da América do Sul E apitou a final De Copa América Num resultado de 0 a 0 Uma vez Qual é o drama Para que eles Atuem com tanto medo Dentro de campo Porque para mim O problema é medo O Galvão e amigo da Globo Apitar futebol Não é fácil Se fosse fácil Nós teríamos muito suízo de futebol E agora Numa Copa América Dessa muito nervosa Onde a torcida uruguaia Fez tudo para ser campeão A pressão era muito forte O gol do Túlio Contra a Argentina Foi usado pela televisão Como uma forma De pressionar O árbitro dessa final Claro que o árbitro Teve o erro Claro que esse erro Nós não gostaríamos Que ele tivesse Mas o erro faz parte Do futebol Faz parte do jogo Da mesma forma Que o goleiro falha Da mesma forma Que o atacante O perde o gol É claro que agora É mais difícil Aptar pelos recursos Da televisão São muitas câmaras Vários ângulos A coisa fica difícil O que eu não aceito É às vezes É falta de coragem Às vezes é falta De personalidade Hoje o árbitro acertou E errou em várias oportunidades Mas pelo menos Demonstrou uma idoneidade Demonstrou honestidade Porque se ele errou Ele errou Para os dois lados O resultado foi justo De uma maneira Zero a Copa América Nós tivemos boas E más arbitragens Agora nós não podemos Lamentar Que nós fomos derrotados Mas sempre vão haver Acertos e erros E sempre discussões Porque o futebol Vive de polêmica E vive de discussão Da rua O futebol vive de festa Quem faz a festa Hoje é o torcedor uruguaio E na verdade O futebol uruguaio É o futebol sul-americano Mas o futebol uruguaio Precisava realmente Dessa festa Porque é um futebol De dois títulos olímpicos É um futebol De dois títulos mundiais Num país De três milhões De habitantes E que vinha só Sofrendo muito Muito cabisbaixo Na sua honra Nacional Que é o futebol Porque desde 1989 Eles vinham somando Resultados negativos E a desclassificação Para a Copa do Mundo Para a Bolívia Foi o que de pior aconteceu João Avelanche Presidente da FIFA Chegou momentos Antes do jogo Aí está Com a sua flê Uma de sempre E ele brasileiro Que é Mas sempre Com a sua postura Correta Postura equidistante Nas coisas do futebol Então o Uruguai Viviu um momento De profunda tristeza No esporte Onde eles têm o destaque Onde eles tinham o destaque E essa Copa América Seria Fundamental Até para essa geração Que era considerada Uma geração de derrotados Eles conquistam Esta Copa América A última vez que o fizeram Foi em 1987 Na Argentina Eles que tinham conquistado Uma Copa América 83 Em cima do Brasil Num empate de 1 a 1 Depois de terem vencido Aqui por 2 a 0 Era diferente O sistema Este jogo Foi em Salvador Na Bahia Então O torcedor uruguaio Faz aí a sua festa E o futebol do Uruguai Recupera o seu orgulho E o Brasil Pode sair daqui Orgulhoso sim Aquilo que dizia o Raul Porque esse futebol brasileiro É bom O futebol brasileiro Se nós fôssemos ver As oportunidades E as chances Poderiam definir o jogo No primeiro tempo Sofreu o empate E ainda foi assim E ainda teve a oportunidade De definir no segundo Ainda teve um gol Legítimo anulado Depois foi aos pênaltis Túlio, o artilheiro Aquele que fez 3 gols Aquele que fez gol de pênalti Também contra a Argentina Dispensou E São Tafarel Dos pênaltis Desta vez não funcionou O Brasil vinha de duas Passagens dos pênaltis A conquista maior Do tempo Nos pênaltis Acaba perdendo Esta Copa América Mas acho que o saldo É muito positivo O Brasil vai partir agora Isso é importante Para o torcedor Ter consciência O Brasil vai partir agora Para um novo caminho Para um novo ciclo O Brasil vai atrás Do mês De janeiro Do próximo ano Para o Plata Para arrancar Uma das duas vagas Para os Jogos Olímpicos De Atlanta E depois vai tentar O Ouro Olímpico De Atlanta Vamos lá Que aqui embaixo O herói Da vitória Da conquista Uruguai O goleiro Alves Que por ironia Foi jogador Do Botafogo Durante algum tempo E acabou pegando O pênalti De um jogador Do Botafogo O Túlio Alves Hoje é dia De festejar É dia de festa Até não parar mais Sim, um dia de festa E um dia de festa Porque o Uruguai Vence o Brasil A equipe campeã do mundo Você acha que agora É a consagração definitiva Pessoal para você Aqui no Uruguai, Alves? Sim, eu Já não vou jogar mais Na seleção Tenho 15 anos Jogando na seleção Já, já foi Parabéns Aí, portanto, Alves Eu falava desse novo ciclo Que começa agora Porque o Brasil Quer participar Dos jogos de Atlanta E quer o ouro olímpico Que é o único troféu Que falta Ao maior futebol do mundo Ao futebol mais premiado Do mundo Que é o futebol brasileiro Que não está nessa seleção Um amoroso Um próprio Rivaldo Que está disputando As finais do campeonato paulista Então nós temos realmente Um grande grupo Para formar uma grande seleção Seja ela A seleção olímpica Seja ela A seleção De mais velhos Para a Copa do Mundo E a gente fica muito tranquilo Ganhar aqui Foi uma coisa Que poderia ter acontecido Porque temos mais futebol Mas infelizmente Não aconteceu É o título da Libertadores Para tentar chegar mais uma vez Ao Japão Para repetir um título mundial Um título mundial Que já foi do Santos Um título mundial Que já foi do Flamengo Que já foi do Grêmio Que já foi do São Paulo Palmeiras e Grêmio Abrem as quartas de final Abrem as quartas de final Estão se lamentando E lutar para vencer E lutar para vencer Isso não quer dizer que você vai vencer sempre Mas a probabilidade Se tiver um trabalho sério E que o Brasil Vença muitas vezes Obrigado Dunga Agora os jogadores Se dirigem ali para o centro do campo Onde vão receber a prevenção Está aí a cobrança do Dunga Ele que fez o dele Na decisão da Copa Fez o dele com a Argentina Fez o dele aqui Foi um leão em campo E a facilidade com que ele joga Futebol hoje Inverte a bola de um lado para o outro Aí estão os jogadores brasileiros Recebendo as medalhas Pelo vice-campeonato O doutor Nicolas Leos Ali é o centro Presidente da Confederação Sul-Americana Roberto Carlos O Dida vai receber ali sua medalha Todos os jogadores brasileiros Aqueles que participaram Ou não do jogo Vão recebendo suas medalhas Izagalo Sobe ali Com muita honra também E chega aí o Túlio Pois é Ele é um dos jogadores mais bem-humorados Um dos jogadores O melhor astral dessa seleção brasileira E sai Túlio Ainda mantendo Esse seu astral Apesar de tudo Apesar de tudo Nós fizemos uma belíssima campanha Infelizmente Pênaltis é loteria Tanto poderia ganhar o Brasil Como ganhar o Uruguai Está de parabéns o Uruguai Mas eu acho que nós perdemos O jogo foi no Quer dizer O jogo e a final no segundo tempo O que faltou Se eu ver Eu queria te faltou um pouquinho mais De atenção Porque só poderíamos tomar gol De bola parada E foi o que aconteceu Valeu Aí o Túlio Aí o lance Que o Brasil lamenta agora A cobrança de Túlio E a defesa do Alves Absolutamente não é a especialidade Do Túlio bater pênalti É uma coisa curiosa Um jogador que tem uma extrema facilidade Para fazer gol De cabeça, de mão, de peito Pé direito, pé esquerdo De perto, de longe Mas o pênalti Não é a grande especialidade do Túlio Está aí o Dunga Recebendo ali O troféu pelo vice-campeonato Ao lado de João Avelange Ao lado de Nicolás Leós Os aplausos do torcedor uruguaio Reconhecendo a participação brasileira E fico mais feliz Que apesar de alguma catimba Nós tivemos um jogo de futebol jogado De forma Ele continua Sem perder Para um time sul-americano Em 78 jogos Dirigindo a seleção brasileira Porque o jogo terminou As atrações da pesada Do Fausto Silvio Do Domingão Do Faustão E quarta-feira Não se engane O bicho vai pegar Grêmio e Palmeiras O Brasil atrás De mais um título sul-americano Nas quartas de final Da Libertadores da América Faz festa O torcedor uruguaio Erga a cabeça Aplauda também O seu time e você Torcedor brasileiro 30 anos Globo e você Tudo a ver Futebol